Música Bom dia! Bom dia pra você que está aí do outro lado, começando mais uma segunda-feira abençoada. Amém! Vamos pensar que a segunda-feira é aquele dia que tudo dá certo. É o início de uma semana produtiva, alegre, feliz e que tudo de bom vai acontecer. Por falar em início de semana produtiva, alegre, feliz, você que tem do outro lado. Nós estamos acabando o mês de julho, está começando o mês de agosto e eu sei que você prometeu em dezembro de 2016 que esse ano de 2017 você ia emagrecer, você ia entrar em forma, você ia começar a fazer atividade física, ia sair do sedentarismo e ainda não conseguiu realizar. A boa notícia é que a gente tem sete vagas ainda lá no Manaus Mais Saudável. E pra você participar é muito fácil. Presta atenção no que você vai fazer. Você vai mandar um vídeo de 15 a 30 segundos pro nosso WhatsApp 991537959. A gente conversando aqui, reunindo aqui, a gente disse assim, vamos abrir mais tempo pra poder o pessoal mandar bastante vídeo, pra que todo mundo possa participar e tenha a oportunidade de participar. Tem gente que tá vencendo o mês agora que vai receber o dinheiro pra comprar crédito pro celular e precisa botar crédito pra poder mandar o vídeo pelo WhatsApp, porque tem que ter internet, né? Então o que você vai fazer? Vai mandar os vídeos pro nosso WhatsApp 991537959. De 15 a 30 segundos. Nesse vídeo você vai dizer por que você quer participar do Manaus Mais Saudável. Tem que ser vídeo, não vale foto, ok? Não vale foto. E você que tá aí do outro lado tem que mandar o vídeo pra você. Não dá pra você mandar o vídeo pedindo pra outra pessoa também não, tá? Teve muita foto, muita gente tá querendo mandar foto em vez de mandar o vídeo. Foto vai ser desclassificada. Não vale foto. Porque a gente quer ouvir de você, quer olhar nos seus olhos, quer ver você fazendo esses pedidos e querendo participar do Manaus Mais Saudável. Então fica ligado você que tá aí do outro lado. Lembrando que o Manaus Mais Saudável é um projeto que pra mim já é um projeto empreendedor, empreendedor... Como é que é, diretor? Empreendedor. Já acertei. Empreendedor é um projeto empreendedor e um projeto que dá certo. Sabe por que dá certo? Porque é muito difícil, primeiro, você mudar sua rotina. Segundo, você ter custo, ter dinheiro pra associar uma equipe multifuncional. O que significa isso? Nessa equipe multifuncional, você precisa ter um nutricionista e um preparador físico de imediato. Uma academia e um nutricionista. De imediato. Só que tem gente que tem a cabeça gorda. Não consegue conciliar o estado de espírito com aquele momento de fazer a dieta e de mudar os planos. É por isso que no Manaus Mais Saudável tem também um psicólogo pra poder lidar com você e te ensinar a se entender. Isso é muito importante. Tem também quiropraxista, tem uma série de profissionais que vão ajudar você nesses três meses de mudança. Então, nada de perder tempo, não. Manda logo o seu vídeo de 15 a 30 segundos pro WhatsApp 99153-7959. Um beijo, Marcelo, um beijo pra Bárbara. E olha, gente, são três meses que você vai ter todas essas pessoas aí e é um presente do nosso programa da Comunidade do Agora pra você que quer mudar de vida. A gente aqui contribui de todas as formas pra sua vida ser melhor. São sete participantes e esses sete participantes vão competir entre si, hein? E é importante eu lembrar isso pra você. Além de competir entre si, claro que toda competição tem a premiação. Vai ganhar prêmios todos os meses junto com todo mundo do programa do Projeto Manaus Mais Saudável que tá na sexta edição. Olha que bom! Então fica ligado você que tá do outro lado. Você muda de vida, você organiza a sua comida, você emagrece, você fica sarado ou sarada, porque essa promoção aqui do nosso programa da Comunidade é pra homem e pra mulher e ainda ganha prêmios? Ainda ganha motivação pra poder emagrecer? Já pensou o que é isso? Só no Manaus Mais Saudável? Então continua mandando seus vídeos pro 99153-7959. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa, fica ligado que a gente vai trazer pra você. Botei o Carlinho numa enrascada aqui, né Carlinho? Depois a gente se acerta, tá? No intervalo. Olha só, você que tá aí do outro lado, bora trazer o que nós preparamos nessa manhã de hoje pra você ficar ligado. Menina de 8 anos é estuprada por um presidiário no centro de detenção provisória masculino. O suspeito disse que estava fora de si e que foi um momento de lezeira. Que lezeira! Que nojeira também! E que absurdo! Esse é o homem que tá já cumprindo uma medida sócio-educativa, lá dentro uma medida sócio-educativa não, já tá cumprindo uma medida disciplinar dentro do presídio, já tá no isolamento e vai ficar lá durante 30 dias e vai ser apurado, claro, todas essas ocorrências, porque a mãe foi visitar o pai da criança, o marido dela no centro de detenção provisória, levou a filha pra poder visitar o pai e ela foi abusada por esse homem, que se dizia amigo da família. Por isso que ele teve acesso à criança, com brinquedos e tudo, e a gente vai conversar com você que tem do outro lado. Vamos trazer também, polícia prende um pastor suspeito de matar a esposa dele em Iranduba. Ele foi preso aqui na capital e ele é o principal suspeito da morte da mulher. Pastor! Pastor! Olha só o que eu tô dizendo pra vocês, a gente sempre conversa aqui que em todas as áreas da cidade, ainda tem um negócio aqui que eu tô vendo um monte de documento, tô vendo arma, é meio confuso aqui o negócio, droga, vamos trazer direitinho aí pra vocês essas informações. Daqui a pouco a gente vai trazer pra vocês essas informações, mas principalmente ressalvando aqui a responsabilidade que cada um de nós temos com as nossas profissões. E ele é pastor, olha só, vamos trazer daqui a pouquinho. Vamos trazer também, três homicídios são registrados no domingo, um no Ouro Verde, na Zona Leste, o homem é executado e na Zona Norte, um corpo é encontrado decapitado e com sinais de tortura teve os pés e mãos amarrados, vamos trazer também esse detalhe pra você. E vamos trazer outras notícias também aqui na madrugada de domingo pra hoje, pra segunda-feira. Três bandidos tentaram arrombar caixa eletrônico que fica dentro da sede da Secretaria Municipal de Finanças, dentro da CEMES. A polícia chegou bem na hora que eles estavam tentando arrombar o caixa eletrônico que fica dentro da Secretaria Municipal de Finanças e eles fugiram, mas deixaram todos os AP3, todos os instrumentos deles lá no chão da CEMES. A gente vai trazer pra você. Vamos trazer também direto da comunidade. Bruno Fonseca traz a denúncia lá do Cidade de Deus, da Rua Santa Júlia, Zona Leste de Manaus. É destaque de comunidade que a gente traz pra você. É destaque de polícia que a gente também vai trazer. E é todos esses destaques de tudo que você está acompanhando no nosso programa da comunidade. A gente traz agora no programa da comunidade que já começou. E a gente já começa o nosso programa da comunidade trazendo uma informação que deixou todo mundo estarrecido no fim de semana. Uma menina de 8 anos foi estuprada por um presidiário no centro de detenção provisória masculino. Ao prestar depoimento, o homem disse que estava fora de si e que o ato foi praticado no momento do que ele chamou momento de lezeira. Foi um momento de lezeira só não. Foi um momento de maldade, um momento de crueldade e um momento em que a família estava ali visitando, a mãe estava visitando o pai, o pai da criança, o marido, que está preso no centro de detenção provisória masculino. E ele era amigo da família, conhecia a família. Ele acabou ludibriando a criança com brinquedos e fez essa maldade. É destaque que a gente vai trazer na reportagem de Mariana Rocha aqui na tela. Foi durante o horário de visita na tarde desta sexta-feira no centro de detenção provisória masculino, CDPM. Segundo informações da polícia, a menina foi ao presídio, acompanhada da mãe, para visitar o pai dela. O suspeito, que seria um conhecido da família, ofereceu brinquedo para atrair a atenção da criança. Ele teria levado a menor a uma das celas do pavilhão 5 e a estuprou. A menina saiu da cela chorando e relatou tudo aos pais. Em depoimento, o detento José Onilson Félix de Abreu, de 22 anos, confessou o crime. Disse que beijou a menina, a tocou nas partes íntimas e fez sexo oral. Disse também que estava drogado e argumentou que o ato foi praticado durante o que ele chama de um momento de lezeira. José Onilson Félix de Abreu já cumpre pena por roubo e deve agora responder por estupro de vulnerável. E pode passar mais 15 anos na prisão. Nossa senhora, né? Momento de lezeira e de maldade. É importante que se diga para você que está acompanhando aqui o nosso programa da comunidade. Nós mantivemos contato com a Secretaria de Administração Penitenciária e, em nota, a CEAP informou que estão sendo tomadas todas as medidas administrativas cabíveis. E o interno, José Onilson Félix, esse que você está vendo aí na foto, vai ficar no isolamento por 30 dias. O crime de abuso sexual já foi incluído na certidão carcerária dele. A CEAP também vai instaurar um procedimento administrativo para apurar a responsabilidade dos funcionários. A criança está passando por um tratamento psicológico. É o mínimo que se pode fazer com essa criança agora. Porque essa criança não pode, ela sofreu uma violência, como se não bastasse a violência que ela já está sofrendo, por ter que visitar o pai na cadeia. Uma criança de 8 anos que vai lembrar o resto da vida dela que ela precisou visitar o pai na cadeia. Ainda tem isso, precisou visitar o pai na cadeia. E agora, dentro dessa mesma cadeia em que ela teve que visitar o pai, ela foi abusada sexualmente. Imagina a cabecinha dessa criança. Imagina o que essa criança está passando. Aí vem me dizer, e olha, são 8 anos. Com 6, 7 anos, a criança já se lembra da infância dela e das coisas da vida dela. Então, com 6, 7 anos, a criança já desenvolve a personalidade dela. Você já sabe o que é que o seu filho gosta, o que é que não gosta, se ele é capaz de mentir, se ele não é capaz de mentir. E você já sabe, já entende muito bem as memórias que essa criança já começa a registrar na sua cabecinha e vai ficar com ela a vida inteira. E olha a memória dessa criança. Olha que traumático. Aí vem me dizer, olha, assim, é muito complicado a gente conversar sobre isso, porque eu penso que a gente, claro, não tem que tirar a presença do pai daquela criança. Mas levar uma criança para dentro de uma penitenciária para visitar o pai, a gente se questiona, por que esse pai não procurou evitar isso para a vida dele? Para não levar esse trauma para o seu filho ou para a sua filha? Por que esse pai, que está lá preso, se acha no direito de receber a visita da criança, do seu filho, e cometeu crime? Podia não ter cometido? Podia ter saído dessa vida desesperada em que é o cometimento de crime, o tráfico de drogas, o latrocínio, tudo isso que a gente vê todos os dias aqui no programa da comunidade. Aí fica a mulher submetida a visitar o marido, dentro da cadeia, dentro da cadeia, e leva a filha junto e olha o desespero que acontece com a filha. Com toda certeza, os dois estavam conversando, devem ter se distraído, e foi a hora em que esse homem aqui fez o que fez com uma criança. de oito anos, né? Ele ali lidando com o pai, lidando com a mãe, ganhou a confiança da família, e aí acabou deixando. Agora, é aquilo que a gente diz aqui. Que confiança, né? Em quem que você confia para deixar seu filho ou deixar sua filha? Você confia em quem? Você já está com ela dentro de uma cadeia, de uma penitenciária. Quem está ali cometer um crime? Qual é a natureza dessa pessoa? Qual é o caráter dessa pessoa que está ali cometer um crime? Contra outra pessoa, contra um patrimônio? Qual é a natureza dessa pessoa? Você deixaria a sua filha com o vizinho, que você vê todos os dias em casa, ali do lado? Você deixaria a sua filha com quem? Na sua casa. E por que, então, deixar seu filho ou deixar sua filha com um homem que, de repente, você conheceu o seu marido, conheceu na cadeia, você não sabe de onde ele veio, para onde ele vai, o que ele é capaz de fazer, e aí você deixa a sua filha de oito anos para ele cuidar? Para ele ficar ali de olho enquanto você está com o seu marido? Ah, gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. É muito difícil. Eu sempre digo aqui no programa da comunidade que eu sou contra aquela violência toda, que está acontecendo aí, que a gente vê a revolta popular das pessoas que vêm, que quando vem uma pessoa cometendo um crime, ou roubando, ou qualquer coisa, vai lá e mata a pessoa no chute, na porrada, na capacetada, e a gente sempre diz que isso é uma violência muito, uma violência enorme para o ser humano, para um ser humano cometer, ou para um grupo de pessoas cometerem. Mas quando a gente vê essas coisas, essas notícias que a gente tem que dar aqui, a gente se questiona, essas pessoas que estão presas, tem solução? Esse aqui, tem saída para a vida dele? Tem solução? Por que que não diz não para o crime? Diga não para o crime, diga não para essa violência, diga que não quer fazer isso, muda a vida, sai dessa loucura, que é o uso de topescente, o uso de droga? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, ele disse que estava sob efeito de droga, estava sob efeito de droga, aí eu perguntei, essa droga entrou como lá? Mais uma vez a gente vê a droga entrando no sistema prisional, no sistema da cadeia pública, né? Mais uma vez a gente vê, e aí, claro, que a droga, ela vai fazer florescer o que você tem de pior dentro de você, vai florescer o que você tem de pior, vai crescer o que você tem de pior, e está aí o que ele tem de pior na vida dele, molestando uma criança de oito anos. Onze horas e oito minutos, uma revista foi feita no Instituto Penal Antônio Trindade, armas e drogas voltaram a ser encontrados, voltaram a ser encontradas nas celas da unidade. Quem vai trazer as informações para a gente aqui na tela é o Fred Rocha. Fred? Em uma das celas, os militares do Exército encontraram droga. Eles vasculharam tudo, colocaram os colchões para fora. Foi a segunda revista a presídios em uma semana, e mais uma vez foram encontrados materiais ilícitos. Em o nosso pessoal, nós temos a expertise de termos trabalhado em guerras, em Angola, Moçambique, Nicarágua, e mesmo aqui na Colômbia, no conflito aqui na Colômbia, nós temos instrutores no conflito do Peru e Equador. A operação foi realizada no Instituto Penal Antônio Trindade, IPAT e no Centro de Detenção Provisória Feminino, na BR-174, onde há menos de um mês esse vídeo foi gravado. Pode dar um maconheiro! As detentas fumam maconha e exaltam o nome de uma facção criminosa. Sai, pega a f***, f***, f***! A revista resultou na apreensão de 618 armas brancas, como facas, por exemplo, 127 trouxinhas de drogas, 22 celulares, 13 chips de celular, 50 aparelhos eletrônicos, 202 listas com nomes e valores, ou seja, dos devedores de drogas, além de outros materiais, como pendrive e cartão de memória. Nós ainda não temos os equipamentos tecnológicos que nos permitam garantir que as visitas não levem materiais ilícitos para dentro do presídio. E isso vai acabar com o bariscan, com os canes de corpo. O Estado espera este aparelho ainda para 2017. O Amazonas recebeu 12 milhões de reais do governo federal para a compra desse tipo de equipamento. Enquanto eles não chegam, o secretário da CEAP disse que tomou medidas para assegurar a vida dos presos dentro das cadeias. Nós relacionamos as visitas ao sábado e domingo, metade da cadeia recebe sábado e metade de domingo. Isso possibilitou à empresa, a co-gestora do sistema a fazer uma revista melhor tanto nos objetos que são permitidos a entrar no dia de visita como também nas pessoas que adentram para visitar os seus parentes. Hoje, mais de 1.300 homens entre militares do Exército, policiais civis e da PM participaram da operação. Vale ressaltar que as varreduras começaram desde as mortes no Compage em janeiro. Ainda durante a coletiva de hoje, a CEAP informou que a Força Nacional deve ficar aqui no Estado até o próximo ano. Já são sete meses desde o massacre do Compage para cá. O inquérito que investiga as mortes dos presos está no 20º DIP. Ele tem mais de 4 mil páginas. Por enquanto, 200 detentos foram indiciados. A expectativa é de que o documento seja encaminhado para a Justiça num prazo de, no máximo, três meses. Olha, é óbvio que o que aconteceu em janeiro de 2017, que foi notícia internacional, não pode acontecer de novo. E se tudo isso aconteceu foi porque armas ficaram na cadeia, estoques estavam lá, infelizmente drogas entraram. Ou seja, é todo um conjunto de providências que devem ser tomadas pela Secretaria de Administração Penitenciária que já estão sendo tomadas. Foram tomadas, infelizmente, depois que teve que acontecer um massacre enorme, o que tirou a vida de 56 presos num primeiro momento e depois esse número aumentou, se eu não me engano, para 64 presos. Porque, alguns dias depois, teve outro massacre em outra unidade prisional. Então, a gente traz o que é o nosso sistema prisional lá atrás e como está o nosso sistema prisional hoje. Não existe como evitar essas revistas. Essas revistas precisam fazer parte da rotina da Secretaria de Administração Penitenciária e fazer parte da rotina dos presídios na nossa cidade. Agora, claro que outros equipamentos eletrônicos podem melhorar e muito essas entradas dentro da cadeia pública. Infelizmente, o ser humano ele é corruptível. Infelizmente, o ser humano ele é corruptível. Então, a gente vê pessoas que são honestas e que não se vendem por nada e pessoas que se vendem por micharia ou qualquer coisa que fazem aí transformam a sua vida numa desonestidade toda e acham que justifiquem, encontram formas de justificar. Nada justifica a desonestidade, nada justifica a gambiarra, nada justifica o jeitinho brasileiro errado e errôneo que todos nós achamos que alguns brasileiros tenham o disparate de mencionar. Ah, é o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é aquele jeitinho brasileiro alegre que nós temos de enfrentar as dificuldades dentro da honestidade. Fazer coisa errada não é esperteza. Fazer coisa errada é crime. É crime. Pode ter várias nuances desse crime, mas é crime. Então, a gente precisa entender que esses equipamentos que já foram anunciados pelo secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, como o scanner de corpo, aquele que fica ali avaliando para ver se você está entrando com algum objeto metálico dentro da CEAP, é imprescindível. Dentro das cadeias, dentro das unidades prisionais da CEAP, são imprescindíveis esses objetos. São imprescindíveis esses scanners eletrônicos. Agora, claro, o diretor está dizendo aqui uma coisa muito certa. O diretor está dizendo uma coisa e eu vou repetir. Porque você sabe que a gente conversa aqui, nós dois aqui, pelo pensamento, e eu vou repetir. Ele está dizendo que tem que colocar esses presos para trabalhar. tem o trabalho dentro da cadeia pública, ele tem que deixar de ser opcional, ele tem que ser obrigatório. Porque hoje o preso trabalha se quiser, se quiser ver reduzida lá três dias, a cada um dia de trabalho, três dias da pena dele é diminuída, é diminuído. Três dias são diminuídos da pena dele por cada dia de trabalho. Agora, agora, eu tenho a impressão que eu troquei, são três dias de trabalho para um dia da pena, não sei, alguma coisa assim. E ele trabalha e tem dias diminuídos da pena dele. Agora, é opcional, não pode ser opcional. Tem que ser, ele não tem gosto para trabalhar fora da cadeia, tem que criar gosto lá dentro e saber que fora do trabalho não tem vida, a vida tem que ter trabalho e acabou sim. Dez horas, onze horas e quatorze minutos e o trabalho dignifica o homem, é claro. Vamos mudar aqui, vamos mudar de assunto, vamos mudar de assunto, vamos embora falar de coisa doce, a gente começou o programa falando de tanta coisa triste, né? Mas ainda bem que o programa é assim, a gente fala de coisa triste, mas já fala logo de coisa alegre. O que é isso aqui, Carninhos, hoje? Bolo de cenoura? É bolo pudim de cenoura com chocolate. Ai, que delícia! É aquele, né? Bolo pudim de cenoura, que só está dizendo bolo pudim de cenoura. É bolo... Mas está cheirando esse bolo pudim caramelizado, viu, gente? Tem que a gente ver a calda aqui assim em cima, ó. Dá pra ver a calda. Bolo da Vovó Tereza fica no Parque 10 e no Parque das Laranjeiras. Você que tem do outro lado pode fazer a sua encomenda pelo 994-26-7161 no Parque das Laranjeiras e o 982-72-2639 no Parque 10. Faz a sua encomenda e vai lá buscar porque a Vovó Tereza não entrega. Porque tem que ficar fazendo os bolos, não dá tempo de entregar. Mas você vai lá e pode pegar o seu bolo que pode ser bolo pudim, bolo de chocolate, pode ser vários tipos de bolo, bolo com recheio, sem recheio, bolo de banana, banana fit. Eu vou aproveitar, eu vou aproveitar que a gente está falando aqui de bolo e vou cantar parabéns para Bruno, nosso Bruno na técnica. Não é o Bruno Fonseca, o nosso repórter. É o Bruno que cuida da técnica lá, que cuida dos meninos aqui, cuida dos nossos equipamentos, microfone, câmera. Foi aniversário dele ontem e eu estou esperando o bolo, tá Bruno? Porque sabe quando a gente dá parabéns e a gente pede bolo. Podia ter separado uma foto, separou nem uma foto dele não, Gisele. Ô Gisele, pede parabéns e não perde a foto do caboclo. Bolo da Vovó Tereza no nosso agora premiado de hoje. Não diga alô, diga bolo da Vovó Tereza. É Bruno Coelho. Cadê a foto? Já achou a foto? Vai pegar a foto agora lá no Facebook porque ele é rápido. Quando ele quer, ele faz. Ele faz rápido e ele diz assim para mim, vai, segura aí até eu conseguir a foto e a gente vai segurar. Bruno Coelho, essa pessoa maravilhosa que sempre fala com a gente aqui nos corredores da TV. Ah, ele que está indo instalar as torres e levar o sinal da TV em tempo lá no nosso interior do estado, nos municípios da cidade. Está aqui a pessoa. Esse é o Bruno. Esse é Bruno. Bruno Coelho, nosso técnico, o cara assim que resolve tudo. Não tinha como. Não sei se você. Olha, você que está do outro lado, que está no interior do estado recebendo o sinal da TV em tempo, é esse homem que está viabilizando tudo. Viu, minha gente? É ele que está indo lá no interior, indo em todos os municípios do nosso interior. Nos 33 municípios ele já foi. Está indo nos outros para até o fim do ano ele trazer, levar o sinal da TV em tempo aos 61 municípios do nosso interior. Bruno, parabéns. Estou vendo o Dani aqui já fazendo essa filmagem. Se não trouxer bolo para mim, vou jogar o telefone dele fora e tu nem vai ver o beijo que eu estou mandando para ti. 11 horas e quanto? 17 minutos. Ele está aí na portinha. Gente, meu Deus. 11 horas e 17 minutos. E o que é para fazer, então? Está ali chateado, meu Deus. Vanessa. Beijo, Vanessa, para você, tá? Olha, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua ligado. Já mandou o seu vídeo? Mandou o seu vídeo para o Manaus Mais Saudável? Olha, vídeos de 15 a 30 segundos. Olha, gente, o pessoal do nosso WhatsApp mandando oi. Olha, estava mexendo com a irmã, a irmã dormindo. Eu conheço o Ender, o nosso Ender, o Neve faz isso com a esposa também. Fica fazendo foto dele dormindo. Um beijo para todos vocês que estão aí acompanhando o programa da comunidade e mandando foto. A gente vai para o intervalo. Volta a Jajara. Sai daí, não. Tchau, 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 tchau.